Vamos lá, vamos aqui preparar o ambiente, vou vir para o disco local C, vou criar aqui dentro do disco local C uma nova pasta, vou chamar essa pasta de sistema, onde então eu vou desenvolver os arquivos desse nosso curso. Aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, o meu arquivo do Eclipse, então vou selecionar aqui o meu Eclipse, vou copiar ele, que foi o arquivo que foi feito no download, vou abrir a minha pasta sistema, vou criar dentro dessa pasta sistema outras duas pastas, aqui a IDE de desenvolvimento, onde eu vou colocar o Eclipse, e uma outra pasta onde vão ficar os projetos, que eu vou chamar aqui de workspace, onde vai ter então meu espaço de trabalho, o espaço aí, a área onde vão ficar os projetos. Dentro de IDE, eu vou dar um CTRL V para colar aquele arquivo zipado aí, que foi baixado com a ideia do Eclipse, e aqui então vou estar extraindo esse arquivo para poder abrir aí o ambiente de desenvolvimento do Eclipse. Você pode também, caso você prefira, colocar atalhos, então eu posso inserir aí um atalho, por exemplo, na área de trabalho, tranquilamente, onde você prefira para poder abrir ele de forma mais fácil. Não precisa ficar vindo aqui no disco local C dentro da pasta sistema e clicando sobre o executado. Você pode criar atalhos aí, colocar em qualquer local do seu computador, para poder aí então estar baixando ele com maior facilidade, estar iniciando ele com maior facilidade. Só uma outra coisa aqui que eu não falei, no momento da instalação aqui do Eclipse, aqui acima, no momento de baixar na verdade, tem a plataforma para você selecionar. Então se você estiver trabalhando com Mac ou com Linux, você pode então selecionar aqui a plataforma para poder baixar de acordo com o seu Eclipse. Vou acessar aqui a pasta, então já colocou ela, botão direito, vou extrair, eu tenho aqui o InRar instalado, se você não tiver, você pode extrair com o InZip, que é padrão aí do Windows. Vou até dar um pause aqui, porque ele vai demorar um pouquinho, não tem necessidade de vocês aguardarem aí esse carregamento. Então após aqui ele finalizar, eu posso excluir esse arquivo Zip, aqui eu vou ter a pasta do Eclipse, e dentro dela eu vou ter então o arquivo executável para poder iniciar aí a minha IDE. Nesse caso é esse aqui, o meu aplicativo. Esse outro também inicia ela, tá joia, eu vou dar um duplo clique nele, ele vai começar o carregamento aí do Eclipse. A primeira vez que você executa, ele demora um pouquinho mesmo, mas a partir das demais vezes aí, ele carrega bem mais rápido. Então eu vou dar com o botão direito, copiar, vou vir aqui na área de trabalho, vou com o botão direito e vou colar atalho. Perfeito. E aí eu tenho um atalho, por exemplo, do Eclipse ali também na área de trabalho, para poder iniciar ele de forma mais rápida. Então temos aí o nosso ambiente de desenvolvimento, onde dentro de IDE vai ficar a pasta do Eclipse, e aqui em Workspace vão ficar os nossos projetos. Então o que eu posso fazer é o seguinte, assim que o Eclipse iniciar, eu posso apontar a pasta padrão, onde ele vai estar salvando os meus projetos, aqui para essa pasta Workspace, para essa pasta dentro do disco local. Eu estou colocando aqui dentro do disco local, mas você pode colocar e criar essas pastas em qualquer lugar, em local aí no seu computador. É só por questão aqui mesmo de organização e questão de acesso fácil. Eu gosto de trabalhar essas pastas do sistema dentro aí do disco local. Vou dar pausa novamente e aguardar aqui a finalização do carregamento. Então antes de iniciar, ele vai justamente abrir essa janela pedindo para que você selecione uma Workspace, que seria a pasta onde você vai armazenar os projetos. Então eu vou vir aqui em Browse, vamos procurar ela aí onde eu coloquei. No caso a minha ficou aí no computador. C dois pontos, sistema. Dentro do sistema eu tenho a pasta Workspace, vou dar ok e coloco aqui o caminho para mim, perfeito. Como eu não quero que fique aparecendo isso todas as vezes, eu marco aqui essa opção para que ele não exiba isso aqui novamente e dou ok. E ele vai então iniciar para mim o ambiente de trabalho aí do Eclipse. Deixa ele fazer os carregamentos aqui dos arquivos aí necessários. Cuidado que se ele não iniciar, tá joia, é porque você não baixou o arquivo completo. Aí na hora de extrair ele pode dar um erro. Você tem que fazer, obviamente, o download completo, né, porque como ele é executável, se tiver faltando, por exemplo, uma parte do download, ele não vai carregar alguma biblioteca. E isso pode gerar um erro aí futuro. Então eu vou aguardar aqui ele iniciar. Na próxima aula eu vou estar mostrando aí para vocês um pouco do ambiente de trabalho do Eclipse, explicando aí um pouco sobre a plataforma para a gente iniciar a criação dos nossos projetos.